Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de APB Reload. Hoje estou aqui no mapa, um mapa totalmente diferenciado. Ali no canto, vou tentar falar porque o tio Metralha não fala muito bem. É o Abiton Towers, é isso? Abiton Towers, deve ser isso? Mais considerado como um asilo galera, é isso mesmo. Todo mundo conhece a história de alguns hospícios, sanatórios que foram abandonados. E hoje vamos falar um pouquinho sobre este mapa galera, que é um sistema de PVP, onde você... Opa, olha lá, minha voz está saindo lá cara, minha voz está saindo lá, está até da hora ali ó. É um sistema de um sanatório, um hospício abandonado, vocês podem ver que temos algumas cadeiras ali ó. E mano, é um sistema PVP aleatório com um sistema de captura e a bandeira, ou o sistema de mata-mata aqui. E eu achei bem bacana uma coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês. Vamos ver se eu vou conseguir ouvir. Deixa eu ver se é aqui, é bem aqui. Cara, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou ouvindo. Cara, eu não sei o que que essa voz diz, mas cara, é bem sinistro. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso aí, quando vocês estão jogando neste mapa. Aqui é a parte das caldeiras, a parte da alimentação da energia, parte de aquecedor e tal, essas coisas aqui do sanatório. Lembrando galera, é que ele foi abandonado e levado aí no sistema de PVP pra gente estar jogando. Mas por trás de um mapa sempre existe uma história. Eu pesquisei na internet, fui atrás pra saber mais a fundo sobre este mapa, tá? Pelo fato. Cara, barulho de carro. Opa, começou a missão, cara, bem no meio aqui. Bem no meio aqui começa a missão, cara, é isso? Ah, mas, vamos lá, vamos capturar, vamos fazer a missão. E galera, o mapa é bem sinistro, o mapa é bem cabuloso, basicamente um dos mapas que eu mais me assustei na hora que eu estava jogando, tá? Por que metralha? Porque, mano, vozes, vozes do nada, cara. Essas vozes acabam chamando a atenção. Tá lá embaixo ou tá lá em cima? Tá lá em cima, cara. Opa, oxe, eu não consigo ir mais pra cá? Não, não consigo, vamos pra cá. Então, automaticamente, galera, seria algo pra chamar a atenção das pessoas começarem a pesquisar um pouco mais sobre o mapa, né, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como eu disse pra vocês, o mapa sempre vai ser um sistema de captura e a bandeira, captura e alguma coisa, cara. E eu só tô aqui na expectativa. Vai lá, vai lá, aparece aí, tio. O cara apareceu ali e saiu vazado, cara. Hã? Vai, ponta a cara aí. Cara, e olha a música da igreja, cara. Achei bem bacana isso daí, cara. Olha lá, os caras tá... Cadê, mano? Ai, é só que sem vergonha, cara. Mano, foi bem louco, cara. O cara veio aqui e pegou. Pega a maleta aí, tio. Pega a maleta aí, tio. Vamos lá, vamos respawnar aqui. Aqui é lugarzinho batata pra gente nascer. Vamos nascer aqui mesmo, galera. Vamos nascer aqui e vamos que vamos. E, galera, no início do vídeo, como vocês viram, eu mostrei um pouquinho do que é o sistema do mapa e o que que ele... Ô, louco, cara. O cara tá de 12, mano. Nossa, quase morri, cara. Deixa eu vazar daqui. Eu vou dar a volta aqui. Vamos ver se tem algum lugar pra gente dar a volta aqui. O parceiro já nasceu aqui. Cara, o cara tá de 12, mano. Que isso? Que apelação é essa? Ô, louco, velho. Leg, leg, leg. Ó, aqui dá pra entrar, né, metralha? O mapa é enorme. Ô, louco, velho. De 12, filha da mãe. Marcação vagabundo. Puta susto, velho. O cara vem nas costas. Não pode isso, metralha. Pode um negócio desse? Não pode, cara. Vou nascer aqui mesmo, cara. Porra, velho. Marcação esse cara aí, hein, mano. O cara tá de 12, velho. Ô, louco, velho. É, que time é esse, mano? Caraca, velho. PVP insano, hein, mano. Vamos lá, vamos lá. Não, tá legal, galera. Tá legal. Vou nascer aonde? Vou nascer aqui. Pelo menos daqui eu vou por dentro, tá ligado? E isso aqui que eu queria nascer. Eles estão bem aqui, ó, cara. O que aconteceu, cara? Os caras saíram da missão? Nós perdeu, mano. Lógico que nós perdeu, cara. Também os caras aí... Ó, vagabundo. Ó, filha da mãe. Toma, toma. Toma aí. Pega aí essa bosta aí. Mano, galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreva no canal do Team Metal. Tamo junto. E, mano, esse mapa é muito sinistro, cara. Um dos mapas mais sinistros que eu já vi, cara. Então, já sabe, né? Tamo junto, é nóis. E aí, gente. Obrigado.